O Bitcoin rompeu o diamante que eu mostrei na última sexta-feira para baixo e a pergunta que fica aqui agora é será que vai buscar o alvo dos 25 mil dólares ou será que isso é apenas uma armadilha para voltar lá para a casa dos 30? É sobre isso que eu quero focar aqui no vídeo de hoje, então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like aí para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e amanhã tem um live trade aí pessoal, às 10 da manhã não se esqueça de participar, vai ser muito bacana mesmo e também não esqueça de criar a conta aqui na corretora Prime SBT para você também poder acompanhar o live trade, vou estar operando aqui na Prime SBT inclusive amanhã, então cria sua conta, link aqui abaixo na descrição, comentário fixado, uma corretora que é muito fácil criar sua conta aí, taxas muito baratas mesmo para você estar operando, usando o cupom ANDREAFAUTE25 você ganha 25% de taxas ainda, desconto no caso, você pode pegar aqui em moedas, zinx, commodities, tem copy trading, com certeza você vai gostar e também tem um bônus de até 7 mil dólares aí usando o cupom ANDREAFAUTE7, vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição para você dar uma olhada nesses cupons, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí pelo Discord, vou estar mais presente lá, também pelo Telegram se você pode me chamar lá, beleza? Então, caras, vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta aqui que não está fácil aqui agora nesse momento, vou comentar para vocês a minha estratégia que eu estou fazendo aqui agora com o Bitcoin, primeiro aqui vamos puxar o gráfico semanal aqui, mostrar para vocês que a gente formou esse doji aqui para o Bitcoin, conforme eu estava prevendo formar esse doji com esse diamante aqui, formou basicamente exatamente o que eu comentei na última sexta-feira, e esse diamante no topo aqui é um padrão perigoso, porque quando ele rompe para uma direção que ele pode, para baixo no caso aqui, ele pode buscar essa projeção no caso que eu mostrei na última sexta-feira, seria a casa aqui dos 25 mil dólares, foi exatamente onde ele rompeu aqui agora, daria esse alvo aqui na região dos 25 mil dólares exatamente, pessoal, tá? Agora a questão é essa, será que a gente vai de fato continuar essa queda aqui agora, ou vamos voltar a subir aqui, rompendo essa região aqui dos 27 mil e 800 para cima, né? Que a gente tem bastante volume aqui agora, vai ser uma tarefa complicada para o Bitcoin voltar a subir, mas por enquanto, pessoal, ainda estou otimista aqui com o Bitcoin, tá? Vou mostrar para vocês porquê, na minha opinião, a gente teve essa correção com uma grande e forte equivalência do Open Interest, a gente teve uma queda muito grande aqui do Open Interest, mas eu posso mostrar para vocês aqui no nosso amigo aqui TRDR, né? Então o Open Interest caiu muito forte com esse movimento e está subindo aqui agora com o preço subindo também, tá? Então, para mim, é um bom sinal, tá? Eu consegui fazer aqui, eu busquei uma ordem de compra nessas regiões aqui, que é uma região de stop com certeza da maioria das pessoas, a maioria da gente está com o stop aqui posicionado, estava com o stop posicionado aqui na região dos 26 mil e 800 e também aqui abaixo dessa região aqui, desse último fundo, tá? Então, eu fiz um preço médio aqui nessa região, tá? Estou com esse long aqui agora, nesse momento aqui, montado para o Bitcoin, tá? Mas caso perder muito essa região aqui, voltar a perder essa zona aqui desse fundo, eu vou estar estopando esse long, né? E mudando a mão para um short, tá? Porque aqui, nesse momento, obviamente, o Bitcoin está testando essa linha de tendência aqui do diamante também, né? Aqui, poderia a gente até botar mais para cima um pouquinho aqui, né? Para ficar um pouco melhor essa linha, ficaria aqui assim, ó. Então, o Bitcoin não está tendo força aqui agora para continuar essa subida, né? Então, para mim, se ele não conseguir, se ele perder esse último fundo aqui, na minha opinião, a gente pode virar a mão no short aqui, porque, basicamente, o Bitcoin pode buscar o alvo desse diamante aí que está aí na casa dos 25 mil dólares, tá? Mas, por enquanto, eu estou otimista. A gente teve bastante aqui liquidação, né? Muita liquidação, muita venda no mercado, tá? Aí, buscou um ponto de liquidez que eu mostrei hoje de manhã cedo, inclusive, para os membros, né? Aqui na Vesco, tinha muita liquidez nessa região dos... Agora saiu, né? Obviamente, mas tinha muita liquidez nessa região aqui dos 26.800, que é onde o Bitcoin foi buscado. E agora tem bastante liquidez aqui nessa zona dos 28.500 dólares, tá? Então, esse aqui é meu alvo aí final para esse long aqui para o Bitcoin. Se ele voltar para essa zona aqui, eu vou ficar interessado em, pelo menos, fazer uma boa parcial aí, né? Ficar um pouco protegido, tá, pessoal? E na região aqui dos 29.200, eu estou interessado, sim, se o Bitcoin ainda deixar uma sombra muito grande. Vou mostrar aqui para vocês no High Block, inclusive. Aqui mostra que tem bastante liquidez nessa zona aqui dos 29.000 dólares, tá? Então, se o Bitcoin voltar a subir aqui para essa região, deixando uma sombra aqui, com certeza, pode gerar uma oportunidade, né? Mas, se voltar a subir, pessoal, depois de pegar essa liquidez, pode ser que a gente vá para casa aqui também, na região dos 30.500 dólares, tá? Então, seria, no caso, um short bem arriscado aqui com stop curto, tá? Então, vou avaliar. Se ele deixar uma sombra, no caso, aqui, eu posso avaliar essa estratégia. Senão, eu vou manter o long aqui até a região dos 30.000 dólares. Então, 30.500 aqui seria uma região interessante para realizar. Olhando o High Block aqui, mas tem para os maiores, ó. A gente vê que tem liquidez até a região aqui dos 30.800, né? Obviamente, nem tanto, né? O mais forte aqui agora é a região, essa região aqui, até a próxima região dos 29.200. E formando muita liquidez abaixo, né? Na região dos 22.000 dólares, tá? O que eu não quero ver o Bitcoin perder na região dos 24, tá? Mas, para mim, a região dos 25 já, se começar a perder, é perigoso. Aqui, eu estou acompanhando também no perfil de volume aqui do High Block. A gente pode ver que tem muito, uma grande abertura de open interest aqui, de open interest nessa região dos 25.000 dólares, que tem que formar um suporte para o Bitcoin, tá? Então, para mim, o Bitcoin precisa segurar acima dessa região dos 25.000 dólares, tá? Aqui abaixo, obviamente, é uma buy zone ainda, mas já fica um pouco mais arriscado. Para mim, é importante ver o Bitcoin segurando acima dos 25.000 dólares, senão a coisa pode ficar bem complicada, tá? Então, cara, acho que basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui agora, né? Acho que não tem mais nenhuma novidade. Eu estou olhando em tempos gráficos menores aqui para o Bitcoin, ver se a gente consegue... Você vai ter força aqui agora para romper essa região de 6.18, né? Seria basicamente essa zona aqui, desse topo fundo. Ele tem que conseguir ficar acima dessa região dos 27.500 dólares. Começar a ficar acima aqui vai ser bem interessante para o Bitcoin. Obviamente, né? Seria o ideal romper essa região dos 27.800 para cima para ter força, né? Então, cara, agora a gente está nessa definição. É basicamente isso, essa definição desse triângulo aqui, desse diamante. Se a gente for buscar esse alvo para baixo, né? Eu vou estar otimista, a não ser que o Bitcoin comece a perder essa região aqui sem formar uma divergência aí, bullish no RSI, tá? Então, eu estou acompanhando isso aqui agora. E é isso, caras. Então, é isso. Qualquer novidade, volto aí. Mas amanhã, não esqueça do live trade. Vou estar aqui às 10 horas ao vivo, acompanhando com vocês o mercado. Vamos ver o Bitcoin também, altcoins. E também falar do mercado em geral. Qualquer novidade, volto aqui. Eu não falei muito... Eu não foquei muito da SP500 e da XY, porque não tem novidade nenhuma. Mas se aparecer novidade, com certeza eu estarei de volta aí, beleza? Um abraço, a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho